Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Pixelmon Brackman As vezes vocês devem estar pensando aí assim Maicon você postou o vídeo errado, esse aí é o primeiro episódio Onde você vai escolher o seu inicial Calma gente, que deu uma grande de uma cocôzada aqui cara Aconteceu uma merda cara Simplesmente ontem, durante o vídeo que eu estava gravando Que iria ser do meu Komoo cara, que eu iria mudar os ataques dele Colocar os itens, lutar com ele e testar ele Simplesmente o servidor caiu rapaziada O server de Pixelmon nosso aqui caiu e não voltou Peguei e falei, vou dormir, fui dormir e falei, vou gravar hoje cedo Antes de entrar aqui, o senhor Gustavo Intenso Que inclusive está nesta call aqui, está nesta conversa Disse para mim, mano Todos os meus Pokémons sumiram Aí eu falei, meu Deus do céu Por que será? Aí eu perguntei, será que foi o Edu que tirou sem querer? Será que ele fez alguma coisa no server e resetou os Pokémons? Aí o Gustavo falou, não sei, vou tentar falar com o Portuga Que é outra pessoa que está aqui também, né Portuguinha? Fala, Marcola Que estava no momento ocorrido ontem, quando o servidor caiu rapaziada E é o seguinte, mano Aparentemente, todas as pessoas que estavam online no servidor Quando ele caiu, perderam Não todos os Pokémons, mas perderam os Pokémons que estavam em sua mão, cara Infelizmente, eu também estava online, como eu disse para vocês Eu estava gravando vídeo do Comoô, então isso quer dizer o quê? Isso mesmo, rapaziada Eu também perdi todos os meus Pokémons E agora estou com o Totodile, level 5 Então, tchau Comoô Tchau Cartana Tchau Naganade Tchau Azumarill Tchau Swampert Shine Mano, tchau Live and Kill Todos os Pokémons que eu tinha, level 100, gente Simplesmente fizeram assim, ó Ploft, ploft, puf Sumiu E cara, não fui só eu O Gustavo também perdeu todos, né Gustavo? Que estava na sua mão Eu perdi, tipo, tudo, Michael Não foi só os Pokémons Tudo? Todos os itens que nós estávamos em mão Ah, os itens na mão também Também foi embora Meu Deus, eu não sei Nossa, cara Minhas mãos passaram Meu Deus, cara Eu estou te falando O negócio foi feio Nossa, agora que eu rio, velho Meu Deus do céu, cara Sumiu tudo, mano Mano, eu perdi tudo que estava no meus No meus Na Bota tempo em você, Portugal Pera aí Você perdeu E o baú, ainda tem item? Não, esses baú aqui tem, tá ligado? Mas o E os Shulker Box que você estava andando na mão, sumiu? Já era Foi pro espaço Nossa, os itens do Ender Chest sumiu também, Portuga Sim Nossa, cara A única coisa que ficou, Marcola Foi os Pokémon do PC Nossa, eu não tenho mais PC Tem PC aqui, Portuga? Os PC estavam tudo na mão também, tá ligado? Mas é verdade Pode, Portuga, tem PC aí Eu não tenho mais PC Deixa eu ver se os Pokémon do PC estão aqui ainda Tá aqui em cima Nossa, rapaziada Me ferrou, gente Isso É? Não, do PC tem Do PC tem É, os Pokémon do PC estão aqui, mano Mas Cara Eu, Portuga, você tem noção Que eu estava com o meu time principal? Os Pokémon que tem a nature boa Poxa, o que que é isso? É, o meu Pokémon que estava na minha mão Eu recuperei Você recuperou como? Ué, não é justo você usar o seu dia do game mod Você treinar o Pokémon, fazer um monte de coisa e perder Eu, pelo menos, recuperei os Pokémon Os itens não tem como, né? Os Pokémon eu recuperei Não Mas você recuperou como? Você pegou tudo de volta no game? Drogues? Sim Sim, ué, não teve como É, rapaziada Eu acho que é o jeito, né? Porque isso aqui não é nada que aconteceu Tipo, isso aqui é um bug do server Não era pra ter acontecido isso, gente E outra Quem são muito Quem vai ser muito prejudicado Eu acho que a pessoa que foi mais prejudicada aqui Não foi nem os moleques Fui eu, mano Sabe por quê? Eu falo isso por tudo Porque eu estava com o meu time principal Os Pokémons que eu ia usar, tá ligado? Todos já no level 100 Eu gastei Harry Candy Mano, tempo de live, cara Eu fiquei muito tempo durante minha live Evoluindo esses Pokémons Inclusive, se você não assiste minha live Tempo do Java aqui Se você não assiste minha live no Facebook Vai lá, fb.gg.maiconlorens E segue minha página lá Pra você não perder Nenhuma live que eu faço todos os dias Às 6 horas E o link tá aí na descrição também Assiste lá Mas, então Eu perdi tempo da live, velho Jogando isso daqui Muito tempo perdido Pra perder tudo é bem injusto mesmo Então, você pegou tudo no game mod, Portuga? Lógico, teve uma noite aqui Que eu fiquei upando os Pokémons Igual um retardado aqui Tipo, ali no meio Lutando e batalhando E lutando E testando coisa E trocando ataque E vai pra lá E vai pra cá E vai pra lá Tá louco? Pra perder tudo É, realmente Isso é complicado, rapaziada E outra coisa O tanto de itens Que eu perdi também, rapaziada Life Orb Que eu tinha Master Ball Eu vou fazer o seguinte, gente Eu vou esperar Eu não vou pegar ainda Acho que os Pokémons Mas Ou eu pego pelo menos os Pokémons Né, Portuga Eu acho É, eu peguei os Pokémons E deixei exatamente como tava Olhei as Nets E tudo certinho Pra não Pra não falar que Tipo, aconteceu alguma coisa Então, tipo Deixei tudo certinho Nossa, tem comida aí, Portuga? Que eu tô, mano Eu tô morrendo de fome aqui Eu não tenho mais nem comida Aqui, eu não tenho nada Acabou tudo na minha vida Você tá igual um mendigo, Manco O Gustavo vem E rouba minha comida Ladrão Nossa Oh, dei a minha Dei a minha Dei a minha Tá, filé Dá pra me alimentar agora Mas, mano Eu me ferrei, gente Eu me ferrei Eu só tenho meus Pokémons do PC Foi isso que sobrou pra mim Só isso Perdi literalmente tudo Mano, e pra mim é horrível isso Porque meus Pokémons principais se foram Cara, cadê minha cartana top Perfeita Que eu gastei meu quinto dia nela? Cadê minha nagarada Que eu consegui Canetri bacana Cara, o português, sério Eu, mano Eu lutei Todos os episódios Atrás desses Pokémons Fiquei horas Durante minha live Capturando esses Pokémons Pra pegar os Canetri boas Tá ligado Consegui azul Mario adamante Fiquei numa praia Quatro horas Do meu dia Numa praia Capturando Marils Pra pegar um azul Mario adamante Pra simplesmente sumir E ninguém tem uma explicação pra isso Ninguém sabe o que aconteceu Você que entende mais Servidor, Gustavo Você sabe por que aconteceu isso? Mano O que o português falou Foi que o Tipo O site O servidor Que a gente Arrumou a rocha Tipo, caiu Sim E provavelmente Quando ele caiu Eles perdeu os dados Entendeu? De quem tava online na hora Não conseguiu salvar No caso É aquele negócio Que o Edu fala, né? O log As log Perdeu as log Então E aí A gente perdeu tudo Sim, a gente ficou Só com os ID Por que que eu tava Online nessa hora, velho? Na moral Porque nós tava trabalhando Nós é trabalhador Dia a dia aqui, meu parceiro Olha a dor de cabeça Gente que eu vou ter agora Mano Eu vou ter que olhar Todos os meus vídeos Ver os itens que eu tinha Na Shuckerbox, cara Ver tudo que eu tinha certinho Vou pegar Ô português, os itens Você não vai pegar de volta? Ah, os itens Tendo um dia do boss de novo Eu posso pegar O mais importante O mais importante Era alguns itens que eu tinha Aqui, que nem tipo Masterball Essas coisas você pegou Não, Masterball Eu não tinha Então, tipo Eu acabei de ganhar Eu tinha duas Português Eu tinha duas Você acredita? É, fi Nossa, eu perdi O problema é que eu tinha Muito item na Shuckerbox Que eu ia utilizar Nossa, que triste É esse que é o problema Entendeu? Não, mas ferrou, gente Simplesmente Hoje eu postei um vídeo Às 11 horas Que fala Meu primeiro time Level 100 E agora Às 6 horas Eu vou postar um vídeo Roubaram todos os meus pokémons Que incrível, cara Que coisa louca, né, mano? O que pode acontecer Em horas, cara? Simplesmente em horas Seus pokémons Podem desaparecer Seus pokémons O rundão girou, Maicola O rundão girou Quem era o mais forte da série? Eu mesmo Quem é o mais forte da série agora? Isso mesmo Eu de novo Vamos, clã Tamo bem na situação, rapaziada Simplesmente Perdemos tudo E, rapaziada Eu vou fazer o seguinte, mano Agora Eu vou propor um negócio A vocês aqui Que eu penso da seguinte forma E vocês vão responder isso pra mim Gente É o seguinte Eu pego ou não Todos os meus pokémons E todos os itens No game mod, cara Vocês vão decidir aí no chat Vocês vão comentar aí O que eu devo ou não fazer, rapaziada Então comenta aí no chat do vídeo de hoje Nesse vídeo aí Se eu devo ou não pegar meus pokémons de volta No game mod Os itens de volta Porque, mano Eu de verdade Eu acho justo pegar É como o Portuga diz, cara A gente gastou nosso quinto dia A gente gastou muito tempo Mano A gente gastou muita coisa Pra poder pegar todos esses pokémons Os itens, tudo mais Muito tempo, aliás Pra perder tudo É complicado, gente Então o que vocês acham? Eu pego tudo no game mod Eu também vou falar com o Edu Pra ver se pode isso Se vai poder pegar os pokémons ou não Não sei Gustavo, você pegou? Eu não peguei ainda, Maicon Mas eu acho que eu vou pegar Porque, tipo Não foi um problema nosso que perdeu Foi, tipo, um problema do servidor, cara Ninguém tem culpa É, exato Ninguém tem culpa Mas Vocês decidem, rapaziada Se eu pego ou não também Mas eu também gosto de um desafio Se vocês quiserem Eu recomeço do zero de novo Mas eu não acho justo, entendeu? Porque eu perdi muita coisa, cara Master Ball Ultra Ball Lendário Não Os itens Como é complicado de pegar os itens É, mano Quase não tem boss Mas no server, gente Quase não spawn a boss Não tem Poké Loot Porque a gente não consegue usar o Game Shark Cara, raramente a gente encontra Poké Loot Mano Perdi minhas TMs Que eu tinha demorado tanto Pra juntar umas TMs Legais que eu tinha já Uma ou outra Que era utilizável, cara Mano Meus pokémons Que eu gastei muito tempo Life Orb Duas Master Ball, mano Quase todas as plates do Arceus Mano Eu realmente perdi quase tudo Eu perdi tudo Perdi tudo Acabou pra mim Porque o que ficou pra mim Só, rapaziada Foram só os pokémons ali Que vocês viram que estão no PC Que são alguns lendários, cara Que infelizmente não são bons Se eu não me engano Tem um só Que é bom ali Que é o Reatrunk Que tem uma Netree massa Mas de resto é tudo ruim E ferrou Simplesmente Não Você imagina uma escola Oi Rapaziada, tô assistindo Imagina Você fica tipo Vamos supor Você fica uma semana Fazendo um trabalho De escola Pá Trabalhão Todo dia Dormindo tarde Fazendo trabalho Aí você termina Você dorme Acorda O trabalho Sumiu E aí? É Imagina Sumir Mano Você ficou, sei lá Rapaziada Uma semana Fazendo, sei lá Cinco horas Isso por dia Olha porque Quer lutar comigo Olha meu Totodile Level 5 Incrível Quer vir no Charmander A Netree Pelo menos É boa Do Totodile Deixa eu ver Não Naive Ah, não é ruim não Dá pra usar Aí portugues Só sobrou essas coisas Pra mim aqui Tem vários lendários Aqui Guardados Mas meus pokémons Principais Infelizmente Já era Que triste Não sei o que eu faço Agora Não faço ideia Do que eu vou fazer Vou falar com o Edu Vou ver o que o Edu Recomenda pra gente Vou ver o que vocês vão Comentar aí também No vídeo Que é muito importante E aí a gente decide O que a gente vai fazer Hoje o vídeo não vai ser Tão longo É mais um vídeo triste Só pra informar vocês Realmente que eu perdi Todos os pokémons E eu achei interessante Gravar isso Então Esse foi o vidinho É só realmente Pra mostrar pra vocês Vocês vão decidir Se eu volto ou não Com meus pokémons Eu acho que eu vou voltar Porque é justo Gente Então Conto com vocês Comentando pra mim Pegar meus pokémons De volta E Portuga Você pegou todos E você pegou os itens principais É isso? Não Só peguei os pokémons Os itens eu não peguei não Você falou que pegou Alguns itens principais Tipo XP All Essas coisas Não, não Isso aí eu ganhei do Aruan Ah, o Aruan te devolvi Te deu? Aruan tava bonzinho Tá, mas os itens Eu vou pegar tudo de volta Porque eu tinha 2 Master Balls E eu ia usar isso Pra comprar o quinto dia De alguém Eu ia pagar 2 Master Balls No quinto dia Porque Portuga Se alguém te oferece 2 Master Balls No seu quinto dia Você aceitaria? Então, né? Meio complicado, hein? Porque são 2, cara Você só pode pegar 1 No quinto dia Imagina oferecer 2 Pra você, entendeu? Eu provavelmente Iria conseguir comprar O quinto dia de alguém E deixar algum pokémon Meu Shine Mudar a nature De algum pokémon Mas acabou-se Então eu acho que também Eu vou pegar de volta Rapaziada As minhas Master Balls Minhas Life Orbs Os itens que estavam equipados Nos pokémons Porque foi muito difícil Pra conseguir aqueles itens Muito complicado Tive que vender coisas Pro Chris Brown Trocar lendário com o Chris Brown Em troca de Choice Band Mano, foi muito difícil Então eu acho justo eu pegar Mas eu vou ver isso certinho Demorou? Mas é isso aí, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixem seu like aí Demorou? Porque eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui!